Hoje, quinta-feira, dia 22 de agosto, o Sol ingressa no signo de Virgem e permanece até o dia 22 de setembro, quando ingressará no signo de Libra. Antes de mais nada, antes de começar a conversar um pouquinho sobre os efeitos, os bons usos da passagem do Sol pelo signo de Virgem, confere no seu mapa natal onde cai o signo de Virgem. Nós temos, vocês sabem, os 12 signos presentes no nosso mapa natal, dividido por casas, por áreas de experiência, áreas práticas da vida. Verifica onde é que cai Virgem no seu mapa. É ali que vai estar passando o Sol durante esse período, esse mês de 22 de agosto e 22 de setembro, não só iluminando essa área, mas orientando que é ali que você deve dedicar toda a sua atenção. Vai lá no site massamato.com e calcule o seu mapa natal gratuitamente. Aí acha lá Virgem, já sabe que o Sol vai estar passando por essa área e, de novo, iluminando e chamando atenção para esse assunto. Fora disso, em termos genéricos, sé para todos nós, quando o Sol atravessa um signo, as suas qualidades, seus traços e as suas práticas estão sendo fortemente vibradas, iluminadas, destacadas. Então vamos dar uma de virginiano, de virginiana, vamos lá. Aproveite a passagem do Sol pelo signo de Virgem para incorporar práticas, atividades, medidas que você quer que se tornem frequentes, regulares e não daquele tipo assim que quando dá eu faço. Se der eu faço, né? Quando sobra um tempinho eu vou lá e faço assim. Não. Vamos tornar alguma atividade, alguma prática, algum hábito que você queira que se tornem rotineiros. Isso vale para pessoas também, né? Pessoas que você queira dar uma constância, uma regularidade, a frequência de encontros, a convivência. Só em Virgem ajuda nesse processo. Crie ou retorne a sua rotina se perceber que sua vida está ficando meio caótica. Na correria em que a gente vive, acabamos fazendo tudo assim meio por alto, né? Na ilusão de que algum dia, em algum momento, conseguiremos voltar para esses assuntos, para essas questões e dedicar uma atenção mais minuciosa. E a gente acaba que nunca faz isso. Portanto, aproveite a passagem do Sol pelo signo de Virgem para fazer isso. Voltar para os assuntos os quais você tratou ou fez por alto, mas que precisava de uma dedicação mais focada, mais minuciosa, ou uma revisão. Verifique detalhadamente, uma a uma. Essa coisa de um a um é virginiana, hein? Então vamos lá. Verifique detalhadamente, uma a uma, um a um. Contas, receita, entradas, rendimentos, orçamentos, investimentos, contratos, roteiros, papéis, seguros, datas de vencimentos, agenda de compromissos. Ponha tudo isso em ordem. Ordem é lei durante a vigência de Sol em Virgem. Faça seus exames de rotina e igualmente verifique um a um os resultados. Mande para o conserto o que estiver encostado, ou não estiver funcionando, ou precisa de algum reparo, ou mesmo de limpeza. Ponha tudo em condições de uso. Separe o joio do trigo, seleciona o que é útil e descarte o que não é. Se algo lhe parecer trabalhoso demais, grandioso demais para ser realizado, para ser executado, ou uma tarefa lhe parecer muito extenuante, muito, de novo, grandiosa, extensa para ser cumprida, de, ah, não sei como é que eu vou conseguir fazer isso tudo, vamos lá, menos, menos. Use a estratégia virginiana. Divida em partes, separe em montinhos, em pilhazinhas, em módulos, faça aos poucos, naquela filosofia de um dia de cada vez. Verá o quanto conseguimos realizar de grão em grão, se reduzirmos a dose e aumentarmos a frequência, a constância, a assiduidade. É para aplicar, hein? Esses conselhos que eu dou aqui são para aplicar. Depois você me comenta aqui se você conseguiu, em alguma área da sua vida, desempilhar, executar a tarefa, um dos trabalhos de Hércules, né? Pesados, porque você usou essa metodologia do apequenar. Dividir em partes, fazer aos poucos, chegar até o final. Quero saber, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.